Estamos aqui para fazer uma rapidinha com o Dê Casado. Do Dê Casado, melhor banda. Beatles. Beatles. Se você não fosse músico, o que você seria? Eu acho que animador. Eu faria algumas animações, aquelas coisas que eu gosto muito de desenhar, fazer caricaturas e tal. Show de bola. O que está faltando no Cariri para a música alternativa, na sua opinião? Acho que está faltando o público consumir mais os artistas locais, entendeu? Tem muita coisa boa aqui, muita banda boa, muitos artistas e tal. Não só na música, como em tudo. Teatro, artes plásticas e tal, aquelas coisas todas. Show de bola. Só o público mesmo chegar mais junto. Fica a dica aí para o público, viu? Algum projeto musical que tem vontade de fazer, mas é quase utopia? Eu gostaria muito de fazer um especial Lorena McKinnity, que é a minha maior influência. Talvez a galera não perceba algumas coisas das músicas dela nas minhas e tal, mas é a minha maior influência mesmo, em processo de composição, de arranjo e tal, aquela coisa. Onde gostaria de tocar? Pode ser no Brasil, em qualquer outro canto. O local que você mais gostaria de... Porra, esse local seria foda para eu tocar. Cara, eu acho que eu abri o Pro Rock, desde a época do Doutor Raiz, eu sou doido para tocar lá, né? Mas... Não sei. Mas eu abri o Pro Rock mesmo. E isso fica aonde? Só para a galera... Recife, fica em Recife, é. Show de bola. Uma outra banda, assim, do Cariri, pode ser um ou duas, assim, para você não se complicar muito. Uma banda que você curta, assim, porra, essas bandas aqui são fodas. Cara, tem muita banda que eu curto aqui, né, bicho? Tipo, Comodo Mafi, Algarobas, Madalena Vinil, né? Então, são bandas que eu gosto pra caramba. Suas para escolher? Não, não vou escolher. Sua música preferida, assim, Forever, da sua vida, aquela música que você leva no coração e tal? Cara, eu tenho muitas músicas preferidas, assim, não sei bem, não, mas uma música que eu gosto muito, é In My Life, dos Beatles, né, e tal, que eu gosto, aquela letra que eu escuto, ela aí fica o meu... Quase chorando. Quase chorando, tal. Muito bonita ela, muito linda, muito linda. Show de bola. Esse foi um Rapidinho, Quando Der, acompanhe tudo isso no Oxi. Boa! 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 Boa!